Olá, boa noite. Vejo os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 28 de março. Eduardo Leite renuncia ao governo do Estado. 250 anos de Porto Alegre. Uma série de reportagens mostra as transformações ao longo dos dois séculos e meio da capital dos gaúchos. Começa amanhã a aplicação da quarta dose contra a Covid para idosos com mais de 80 anos. E uma entrevista sobre o documentário que fala de ansiedade e os destaques da Agenda Cultural para esta semana. Eduardo Leite anunciou a renúncia ao governo do Estado. A decisão foi informada em coletiva de imprensa no Palácio Peratini nesta tarde. Durante a coletiva, Eduardo Leite também anunciou que vai permanecer filiado ao atual partido, o PSDB, e que isso permite que ele possa concorrer a outros cargos nas eleições de outubro, inclusive a presidência da República. Eu estou me apresentando para dar esta colaboração para que a gente viabilize uma alternativa no país, para que a gente promova a união do centro democrático, que a gente consiga viabilizar o entendimento, a cooperação de forças para apresentar uma alternativa aos brasileiros. Com a renúncia de Leite, quem assume o comando do governo gaúcho é o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que atualmente acumula a função de secretário da Segurança Pública. O ato formal de renúncia, com a troca de comando, será formalizado nos próximos dias. Porto Alegre fez aniversário no sábado, dois séculos e meio da capital mais meridional dos estados brasileiros. Aqui no Redação TV, a gente começa agora uma série de matérias e convida você a uma viagem pelas transformações na paisagem urbana, a partir do povoamento, desenvolvimento econômico e social da cidade. Está aqui no Muro da Mauá, 26 de março de 1772. A data marca a elevação à categoria de freguesia de toda essa área que começava aqui no Guaíba e forma a Porto Alegre de hoje, a então freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Sim, por causa dos casais açorianos, que tinham chegado 20 anos antes. Mas sabes que já houve polêmica sobre essa data? Teve até comemoração oficial de bicentenário na década de 1940. É que antes dos açorianos, o local já era povoado, inclusive muito tempo antes. O empreendimento parou no ano passado a partir da descoberta e o canteiro de obras virou um sítio arqueológico no Pontal do Estaleiro. As escavações recolheram mais de 12 mil artefatos de diferentes épocas de ocupação da cidade. Entre as mais antigas, cerâmicas, pontas de lança e machadinhas que pertenceram a povos guaranis pré-colombianos. Provas materiais de que tivemos indígenas, caçadores, coletores e também agricultores povoando a área. E não são as únicas. Vai encontrar também vestígios lá na ilha do Chico Manuel, em Belém Novo, em diversos outros sítios de Porto Alegre. Os índios eram nômades e Porto Alegre não deixava de ser palco também das andanças de índios. Nas décadas de ocupação, seguramente, muitos índios andavam por aqui. E esses vestígios vêm corroborar essa afirmação. Nos registros da história, já no século XVIII, Jerônimo de Ornelas, aquele da avenida, recebeu como doação da coroa portuguesa uma sesmaria em terras, que começavam no Morro Santana e iam até próximo ao Guaíba. Ao todo, foram quatro sesmeiros, abarcando o território da cidade. Recebendo tropeiros com suas tropas de gado ou moares e precisando de mão de obra, eles se tornaram também povoadores do local. Tínhamos indígenas e escravizados, além de outros vagos que estavam a serviço desses sesmeiros. Nós tínhamos, seguramente, núcleos dentro das instâncias, núcleos populacionais dentro das instâncias. O porto do Viamão e depois do Dornelis, por causa de Jerônimo de Ornelas, no nome da cidade, tem a ver com essa circulação, favorecida pela geografia continental e, ao mesmo tempo, costeira, ao lado do Guaíba. Aqui em Porto Alegre se encontram os quatro grandes domínios dos relevos sul-jugandenses. O planalto meridional, a depressão periférica, o planalto sul-jugandense e a região costeira. Essas paisagens ainda contam com um recurso fantástico, que é o lago Guaíba. A princípio, o porto seria mesmo de passagem para os casais açorianos, que já estavam em Laguna Santa Catarina e depois Rio Grande, no caminho para as missões, onde Portugal demarcaria seus novos domínios depois do Tratado de Madri. Mas as tensões da Guerra Guaranítica impossibilitaram o povoamento nos sete povos. E eles desembarcaram e aqui permaneceram. Quando chegam os açorianos, então, eles descobrem essa potencialidade, porque na época a capital era a Viamão, um pouco mais interiorizada. Um porto de conexões a partir do Guaíba com a Laguna dos Patos e o Atlântico, onde se podia alcançar mais facilmente o Rio de Janeiro e, quem sabe, Portugal. E também um porto de interconexões com o interior, por meio do Jacuí, do Caí, dos Sinos e do Gravataí. A maior parte dos açorianos foi assentada, anos depois, no caminho para Viamão, ao longo da estrada do Mato Grosso, hoje Avenida Bento Gonçalves, e no Caminho do Meio. Aliás, Viamão deixaria o posto e Porto Alegre se torna a capital da capitania em 1773, com um novo impulso no povoamento dado pelo governo. Se ele faz virem para cá também em 1772 os vereadores que trabalhavam em São Paulo e em Viamão, Porto Alegre, esse centro de Porto Alegre, começa a ganhar cura. Aquela região era uma região habitada, eu vou dizer, pelos serviçais, muitos pardos forros em Porto Alegre, pelos indígenas. Então, por esses que eram menos providos. Porto Alegre está situado em uma colina, nesse centro histórico. Ele tem ali, tem um declive assim no norte e depois desce de novo para o sul, né? Então, as nossas três principais ruas, a Andradas, a Riachuelo e a Duque, se a gente for ver, elas contornam direitinho essas curvas de níveis para não precisar subir e descer toda hora. A Ana Luíza fala com a propriedade de quem pesquisou muito para ilustrar em quadrinhos com uma riqueza impressionante de detalhes, uma Porto Alegre que não existe mais. Porto Alegre tem todas as características da ocupação colonial portuguesa. O lote é uma casinha estreita, né? Que lembra muito aquela casinha de porta e janela. Fica com as laterais coincidindo com as das outras, com as vizinhas, né? E para o fundo a gente tem daí um lote comprido onde as pessoas criavam daí esses meios de subsistência também. Então, isso daí é típico do urbanismo português colonial. Casinhas alinhadas em dezenas de becos, nessa região mais adensada ao redor do porto da atual Praça da Alfândega, em direção à chamada Crista da Matriz, esse conjunto de formação mais elevada da ponta do gasômetro à Independência. Do outro lado, na parte baixa, o limite era o dilúvio, que sim, passava pela ponte de pedra antes de ser canalizado. E muitos desses locais foram surgindo, soterrando as abundantes fontes d'água, como arroios. A solução para o modo como foi sendo ocupado esta paisagem incrível, foi sendo dilapidando-a, deteriorando-a, em vez de ter uma cultura para o lugar. Na medida que eles foram sendo soterrados, claro, os problemas de inundação, de escoamento de chuvas, foi se tornando cada vez mais grave. A cada enxurrada vinha morro abaixo, lavava tudo. Pega ali pela Praça da Matriz, o estrago que fazia uma chuvarada que caía por ali, descia Jerônimo Coelho abaixo. Chamavam também de rodo pântano. Problemas de escoamento. E também faltavam outros recursos básicos para a população. Iluminação, água e saneamento. A gente não tinha recolhimento de lixo, não tinha esgoto em Porto Alegre até o início do século XX. Na reportagem de amanhã, Porto Alegre sai do Império para a República, querendo ser uma capital de fato. Obras de infraestrutura básica e incentivo à verticalização para modernizar a futura metrópole gaúcha. E também neste fim de semana, uma pedalada pediu o fim da violência contra as mulheres. O evento foi promovido pelo Comitê Elas por Elas da ONU. Aproximadamente 300 pessoas participaram da pedalada, que também marcou os 250 anos de Porto Alegre no sábado. Homens e mulheres defenderam políticas públicas para diminuir ou mesmo zerar o número de feminicídios, que aumentou em 50% no mês de fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança, foram nove para seis no início de 2021. O Comitê Elas por Elas da ONU Mulheres conta com o núcleo gaúcho que organizou o evento. E teve também corrida para marcar os 250 anos da capital. No final de semana, aproximadamente 700 pessoas participaram da 18ª Corrida do Aniversário da Cidade, promovida pela Prefeitura e pelo SESC. O evento teve trechos de 3, 5 e 10 quilômetros, com opções para caminhada e patins, saindo do Largo Glênio Pérez, no centro. Os nomes dos vencedores nos diferentes percursos estão na página do Facebook do SESC. Gente de todas as idades participou para homenagear a cidade, ou simplesmente para realizar uma atividade física mais intensa. Medalhas foram distribuídas a quem marcou presença na corrida pelos dois séculos e meio da capital. A média de mortes por dia causadas por Covid no Rio Grande do Sul está caindo, mas ainda é importante manter os cuidados contra o coronavírus, segundo especialistas. A gente vai agora atualizar os dados sobre a pandemia fornecidos pela Secretaria da Saúde. São mais de 2.264.000 casos confirmados de Covid no Estado, onde 38.988 pessoas morreram por causa da doença. Três destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como 469 casos novos. Aproximadamente 12.600 pacientes seguem acompanhamento com o vírus ativo. Passa de 2.212.500 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 61,3%. E uma boa notícia, inicia amanhã a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para idosos com mais de 80 anos na capital. Para receber o reforço vacinal, o idoso deve ter sido vacinado com a terceira dose há quatro meses, feita até 29 de novembro. É possível fazer a vacina em oito postos de saúde que você vê aqui na tela. Também é necessário apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das doses anteriores. Conforme o sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações, 32.222 idosos já estão aptos a receber a quarta dose. Termina na quinta-feira, dia 31 de março, a prorrogação do prazo para motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação vencida em março do ano passado regularizarem o documento. A prorrogação foi estabelecida devido à pandemia. Mais informações no site que aparece aqui na tela. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e a agenda cultural para esta semana. Agora aqui no Morro Santa Tereza são 6 horas e 47 minutos e faz 25 graus de temperatura. Agora vamos voltar em 30 segundos, tá? E aí a gente tem dois minutinhos de conteúdo antes da entrevista. Então faltam dois minutinhos de conteúdo antes da entrevista. E a gente já fica forte, tá? Obrigado. 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 E aí E aí Estamos de volta com as informações do tempo Amanhã o clima volta a mudar em várias áreas do estado Além da chuva, as temperaturas sobem bastante Vamos conferir no mapa Na terça, uma frente fria avança sobre o território gaúcho Com isso, entre a tarde e a noite A previsão de chuvas isoladas no noroeste Na metade sul Nas regiões central e na fronteira oeste Nas demais áreas, o sol ainda predomina As temperaturas sobem E as máximas ultrapassam os 30 graus Na região metropolitana Porto Alegre tem um dia de sol entre nuvens E temperatura variando entre 15 e 30 graus Em Bajé, na campanha A mínima sarai de 16 E a máxima chega aos 30 E nos campos de cima da serra, em Bom Jesus Os termômetros oscilam entre 13 e 24 graus Um documentário mostra as belezas da Costa Doce Gaúcha A produção é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes O DENIT, em parceria com a gestão ambiental Das obras de duplicação da BR-116 Aqui no estado e os municípios do entorno Incentivar o interesse pelo turismo na região A proposta do vídeo Costa Doce Gaúcha BR-116 Rio Grande do Sul Mais que um caminho, um destino É conectar e divulgar as belezas naturais, históricas e culturais De uma região marcada pela diversidade ambiental Um passeio pelo sul do estado São apresentados os atrativos turísticos Dos municípios da região Do entorno das obras da duplicação da BR A ideia do DOC é a divulgação Desse trabalho de desenvolvimento E a produção pode ser assistida online No endereço da tela A ansiedade é um problema que afeta muito as pessoas Diminuindo a qualidade de vida E um documentário gaúcho vai abordar de que forma é possível lidar com esse problema Vida Mais Leve começou suas gravações pelos Estados Unidos E quem nos traz mais detalhes sobre essa produção É o diretor, o Jefferson Mundell Jefferson, então conta pra gente Como é que se pretende ser essa abordagem do documentário Sobre um tema assim tão importante Bem-vindo aqui ao redação Boa tarde, Fernanda Boa tarde aos espectadores Tudo bem? É um prazer aqui estar conversando sobre o projeto Vida Mais Leve Um projeto que foi gestado antes da pandemia E aí a gente percebeu assim Que esse projeto cada vez se tornou mais importante Para as pessoas Conforme o tempo foi passando E conforme as pessoas foram lidando com esses momentos Onde se tem uma grande incerteza A incerteza é um dos fatores Que levam às crises de ansiedade Então o Felipe Gettens Que é o nosso âncora Que é quem propôs a ideia inicial Do documentário Ele passou por um processo muito peculiar na sua vida De uma vida bastante conturbada Uma vida moderna Com muitos compromissos Muitas questões para resolver no dia a dia E teve um episódio de burnout Onde ele Preciso mudar isso Preciso fugir dessa condição De ansiedade De loucura do dia a dia E aí ele Mudou a vida dele Mudou de Endereço Ele foi morar na praia Ele foi Mudou o seu trabalho Ele Trabalhava Numa agência de publicidade E começou a usar esse assunto Como a ferramenta de trabalho dele Levar para as empresas Qualidade de vida Fazer a empresa um lugar Onde o profissional queira estar E não onde ele tenha que estar Então esse é o nosso ponto de partida Trazer isso para a vida das pessoas E as gravações Elas começaram então nos Estados Unidos Como é que é o perfil Assim desses entrevistados Vocês têm ouvido Bastante especialistas Então Essa é uma curiosidade Sobre o projeto A gente está buscando Entrevistar Pessoas de áreas Completamente diferentes Desde especialistas Muito focados na área De ansiedade De depressão Que entendem os processos Os mecanismos Que levam à ansiedade Mas a gente traz também no projeto Profissionais que tratam desse tema De uma maneira mais leve De uma maneira Onde se promovem experiências Para as pessoas Que fazem com que elas reflitam Sobre o modo de vida Sobre o que está provocando Na vida delas Essas situações de ansiedade De desconforto De instabilidade Fazendo com que elas possam rever A vida delas E experimentar coisas diferentes E assim Promover o mais bem-estar E Jefferson Agora as gravações Chegam aqui no Estado também Em outras Outras cidades do país Quando é que o público Vai poder conferir Todo esse material Que vem sendo produzido? Perfeito A gente Está com um cronograma De concluir as captações Das entrevistas Até mais ou menos O mês de maio Junho E a gente já está Fazendo uma pré-edição Do material Durante esse processo De captação Então a gente acredita Que o filme Ele vai entrar Num processo de produção Bastante rápido E por volta De julho Agosto A gente já quer Estar com ele Pronto Para as pré-estreias Uma coisa muito legal É importante dizer Que ele é um projeto Que está sendo realizado Através da lei De incentivo A cultura federal Com apoio Das empresas Fibraforme E ControJar Que são apoiadoras Do projeto E Como contrapartida Nós Nos propomos A fazer algumas Sessões gratuitas Então É bem importante Que as pessoas Sigam o Instagram Do projeto Que é O Vida Mais Leve Desculpa Arroba Vida Mais Leve Doc E ali As pessoas Terão acesso Às informações De quando Nós teremos Exibições gratuitas Para conferir O resultado Do projeto Maravilha Vamos repetir Então Jefferson Arroba Vida Mais Leve Ponto Doc Isso né Não É sem o ponto É tudo junto Arroba Vida Mais Leve Doc Maravilha Que aí o pessoal Então vai conferindo Esse momento De gravações Também Quando chegar O público A gente Fica realmente Na expectativa Para poder conferir Esse trabalho Muito obrigada Pela entrevista A gente falou Com o diretor Então do documentário Vida Mais Leve O Jefferson Mundell Uma ótima semana Para você E sucesso Nas gravações Muito obrigado Nós que agradecemos O espaço E muito obrigado Pela parceria E esta semana Tem atrações culturais Para todos os gostos Na capital Confira na agenda Amanhã A Biblioteca Pública Do Estado Apresenta no projeto Chapéu Acústico O show As Bambas do Samba Com a cantora Glau Barros O evento Se inicia Às 7 da noite No Salão Mourisco Da Biblioteca Num repertório Uma homenagem Às mulheres do samba Como Ivone Lara Alessi Brandão Zila Machado Delma Gonçalves E Pamela Amaro A entrada é livre Mediante contribuição espontânea O número de vagas É limitado Informações na tela Na quarta Às 9 da noite O canta-autor Érico Moura Realiza a apresentação No espaço Café Fonfon No repertório Músicas dos seus Três discos E algumas releituras Ele estará acompanhado Do multi-instrumentista Jean Becker Os ingressos Podem ser adquiridos Na plataforma Simpla Música E Belchior Entre outros Informações no Face Do gravador pub A Cadica Companhia de Dança Renato Borghetti Apresenta um espetáculo Que mistura música e dança Com muito sapateado Nessa quinta Às 9 da noite No teatro do Bourbon Country Participam do show Os músicos Neuro Júnior No violão E Pedro Borghetti No bombo leguero Os ingressos Podem ser adquiridos No site Uhul No acidente acústico Dessa quinta Tem surf rock instrumental Guitarreiro Com inspiração Secentista Da banda catarinense Os Tatuíra Eles lançam O segundo EP Queimando uma lenha Com três músicas inéditas Duas composições Da própria banda E uma de Leandro Sada Bidelbaldi A apresentação Se inicia Às 9 da noite Informações Sobre ingressos Disponíveis No site do Ocidente O palco do Opinião Recebe a cantora E compositora mineira Marina Sena Nessa quinta A partir das 11 da noite Ela faz seu show De estreia Em carreira solo Com o aclamado Primeiro disco De primeira A artista Ex-integrante Dos grupos Rosa Neon E a outra Banda da Lua É a nova aposta Do pop mineiro O Opinião Recebe público A partir das 9 da noite E os ingressos Estão no Simpla O Redação TVF Fica por aqui Na sequência Você assiste As notícias nacionais Do Repórter Brasil O que é 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 o que Obrigado.